Achei, fui até a casa lá do Antônio de Lima. É aqui que a minha mãe nasceu. Sério? Aham. A gente volta aqui, depois eu mando a foto da frente aqui das casinhas ali. Não nessas casas, mas nessa região aqui, exatamente aonde foi modificado. Mas na região aqui é? É, nesse arredor aqui. Tem uma casinha ali civil ali? Aham. O do Antônio é lá pra trás. Tem mais três ou quatro casas lá. Tá velhinho ele? 77 anos. Ele tá forte mesmo? Ele teve quase morto por causa de cachaça. Internado lá em Curitiba, mas ele tá a leve e tá bem. Você nunca tinha visto ele? Não, nunca. Lembra uma coisa da tua mãe? Não, não, não. Não lembra nada? Não, ele é primo né. Tinha foto dele não? Não, eu não quis tirar porque os antigos, eu ia pedir pra tirar uma foto dele, pra mostrar pro Darcy. Mas tipo, minha tia não gosta de tirar foto, Darcy não liga, mas minha tia. Minha mãe também não gosta de tirar foto, né? Exatamente. Exatamente. Então é, os antigos não gostam né. Deixei meu cartãozinho lá dele. E esse rapaz que recebeu quem que é? Esse rapaz que recebeu quem que é? Esse aí é, é parente também. São tudo, tudo parente né. Só que... Mas ele lembra da tua mãe? Oi? Ele lembrou da tua mãe? Ele lembrou? É... Sim, dos meus avós né. Mas o Antônio lembrou da mãe, da Teresa, do Darcy. Eu falei que eu ia convencer o Darcy vim aí um dia. Aí é tranquilo. Sim. Acertando o caminho ali é tranquilo. Aham. Né? Perto da estrada do Buriti ali né. Uhum. Boa. E ali vai pra fazendinha depois daquele silo ali, só que acho que tem que passar por dentro do propriedade rural. Mas sai lá na fazendinha. Buriti é um pássaro? Uma árvore? Sei o que é. É um bairro aqui. Mas o que é o Buriti? É, acho que é um pássaro. Deve ser um pássaro ou uma árvore né. Aham. Interessante né, você que conseguiu o que você queria né. Aham. É, tudo diferente, mas foi aqui que é a Palmeira de Lima que você viu e morreu. Sim. Aqui que ela morreu. Esse homem aí que tá sozinho? Viu lá sozinho? O Antônio? É. Tinha um filho dele e a Nora dele. A Nora ficou viúva faz pouco tempo. O marido dela morreu de Covid e ela já arrumou o filho dele. O Antônio do Antônio. Nossa. Aham. Ela falou, ah, sozinha é muito difícil viver. Eu vim morar com ele. Aham. Nossa, o pessoal aqui vive de... Nossa. Deve ter presente de ele. Uma coisa assim. É. Acho que ele sim. Aham. Essa estrada que eu pensei que era né. Mas, estrada boa. Então, ah, tem que limpar aqui né. Senão não dá pra ver o vídeo. Ah, sim. A gente volta agora lá pra... Agora nós vamos pra Rio Negro. Sim. Não dei o ar mais. Olha, vou ser corajoso porque eu não consigo assim chegar na casa de estranhar. Tudo bem, é parente, mas é estranho. Aham. Na verdade você já tem desembota de falar e já é mais aberto. Aham. Olha o buraco. Olha o buraco. Interessante né. Ele ficou feliz pra caramba. É? Aham. Meu filho é seu paieiro. Um mau paieiro. Que legal né. É que sim, não recebe visitas de ninguém, mas é mais parente né. Oi? Não recebe visitas aqui eu acho né. É, acho que não. É mais isolado aqui. Aham. Aqui ainda acho que não tem aquele problema de assalto lá. Ah não, é muito isolado ainda. Aham. Mas é as mansões que é aquele boto. Você entende que não é aquela mansão ali que a gente viu né. Sim. Só que ali daí já é mais protegido. Aham. Aham. Deve ter arma em casa também. É, já sabe. É, é esse tipo de ideia do Bolsonaro. Nesse sentido até que estava certo né. Aham. Só que sim, sim. Para defender o patrimônio. Aham. Só que não a se encontrar. Na rua. Aham. É a forma como ele dissimina a ideia que, entende, ela não sabe transmitir a ideia. Mas ali assim tipo. Sim. Ali até é legítimo assim né. Com certeza. Só que também não vai meter fogo em qualquer um né. Sim. E as vezes os caras são meio loucos aí né. Dá uma briga de família. E tem isso mesmo. Aham. 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 Achou que é o mesmo. Aham. Aham. Agora você vai. Aham. Agora se nós fôssemos por aqui. Que até diz que é a estrada particular. Aham. A gente ia sair lá perto da igreja do Buriti naquela bifurcação que eu falei que eu errei. Lá onde a gente foi. Isso. Exatamente. E agora por aqui a gente vai sair no centro do Rio Negro. Certo. Aham. E ir para cá. Sim. Porque no parque já era. Vamos até. Mas para de chover lá. Nossa agora chove. Não é pancada não né. É chuva grande. Agora é chuva mesmo. Senhor. É isso ai meu povo. Agora vamos começar outro vídeo. Aí sei lá. É. Ficou um tempo gravando ali. Não. Mas dai eu posso. Sei lá se dentro. Ser dito depois. É. Vamos ver. Vamos gravando aqui sem muita. É. Narrativa. Nós estamos na estrada. Velha. No Negro Lapa. Eu já não estou enxergando direito aqui. Que está embaçando ali. Também não. E dai é. Foda que tem umas crateras aqui no meio da estrada. Devagar então. É. Eu vou achar um macaco pro Lauro trocar esse pneu ali. Eu vou me molhar. Posso subir ali. Tem macaco ali? Claro. Tem até triângulo pra estar ali lá. É. Passou a chuva. Mas não vai. Eu vi. Se não fossem essas pedras. Eu não espia aqui. Eu também acho. É. Hoje sim eu vou resgatei as origens. Aham. E o cara daquela escolinha. Tá certo. Que eles iam por aquela estrada lá que você viu né. Aham. Aquela outra. Mas era um trechinho pra mãe e menininha lá. Nossa. Com certeza. E na escolinha lá. Imagine. A escolinha é no mesmo lugar onde está aquela. Na frente daquela né. Aham. Só que era. Como que diz. Mais mato. Mais mato. Não. Era a casa de uma mulher chamada Estica. Entendeu né. Sobrenome Estica né. É. Eu acho que é. Eu acho que é. Eu acho que era. Sobrenome. Ou era Maria Estica. Alguma coisa assim. E. E. Qual que é assim. a situação. Ah. Era a sala dela que era a escola. Pra todo mundo. Entende. Aham. Pra todas as séries. É. Minha mãe acho que ficou um ano. Dois anos. Porque o povo falava que. Mulher não podia estudar. Nossa. É. A mentalidade era diferente. Sim. É. Olha o rio pro lado aqui. Hoje o mundo moderno. É. Não. A mulher necessita estudar né. Mas. Se a gente for pensar bem. Faz falta. A mulher como mãe. Cuidando o desfile integral né. Sim. É. E era essa a mentalidade de antigamente. A mulher é a dona de casa. Que vai cuidar dos filhos. E da casa né. Sim. Uma casa. Que vai entrar. Tem casa aqui. Na verdade. Hoje. Se a mulher não trabalhar daí. É só o cara daí. É. Que tá bom. Tem as pedras. É uma casa simpática aí ó. Eu acho legal assim né. Deixa eu baixar as vidras aqui pra lá. Deixa eu arrumando um pouquinho já o tempo. Daqui a pouco a gente já. Chega no Tijuco Preto. Passa três. Passa três. Passa três. Passa três. É diferente. E agora? E agora? Acho que é por aqui ainda. É. Principal. É. Tem cara que essa é a principal né. Sim. Porque ali é a minha casa. Só que tem umas curvas aqui. Essa estrada é meio traícieira pra você se perder. Sozinho está em desespero Não, só que tipo assim Você tem a noção Eu tenho o GPS aqui Você tem a noção que o Rio Negro está para lá O centro está para lá Então se você Já tem mais casa também Você vai nessa Nessa direção Eu acho que desespero E eu não me desespero É quando você se perde em São Paulo Nossa, sim Eu já dei várias perdidas em São Paulo E estou aqui E já achei coisa em São Paulo Da mesma forma que aquele homem lá Nossa, olha o barreiro aqui E já achei coisa em São Paulo Da mesma forma que o homem me orientou ali Como eu chegar no Antônio, sabe? Eu peguei Sim Eu peguei E fui E fui Queria achar um negócio lá Que eu precisava comprar Os caras me falaram Os caras me falaram Ah, é Lá para frente e tal Não sei das quantas Você vai Passa a ponta do Tatuapé Aham E tal assim Tipo Só por orientação Eu fui e achei a loja Que eu precisava Sim Que é bem difícil em São Paulo Passar endereço Nossa, não achei E agora? Para cá É Também acho Mas tem até as faltas Viu É para cá Mas aqui já é um asfaltinho, não é? Não, é pedra É para é É uma pedra É macetada, né? Isso Sai bro preto Ali que eu acho que vai para o campo do tenente Aquela estrada ali Sabe? Porque eu te falei Que tem uma estrada que sai lá Sai mais ou menos no centro do campo do tenente Aham Centro e quarenta e sete quilômetros Desnotado de casa Até aqui agora Aham Eu não pretendia vir por aqui Eu pretendia vir pela Ir pela estrada fazendia Que nada eu falei Sim Mas essa estrada eu já rodei, entende? Com a mãe Aqui já? Já Ah, tá E quando eles iam para Rio Negro era tudo a pé Não, é aqui que o táxi abandonava a gente, entende? Sim É o que eu falei Essa estrada aqui Que tinha que colocar corrente no carro Aham Sim Exatamente esse caminho Ah, mas isso ali Acho que tinha mais casa que aqui É da JBS Essas ali, essas plaquinhas É grangeiro, entende? Aham Ah sim, eu vi várias placas Aham Parceria com a JBS Até lá no cemitério tinha Ah isso, eu já vi O cara que não chameu aqui nem um rato de água, cara A previsão do tempo estava certo Mas pelo menos deu pra jeito fazer algumas coisas Sim, pra certeza Não vai parar daqui a pouco A gente achou a casa normal já? Daqui a pouco eu vou jogar uma água na minha cara aqui, quer ver? Tô a janela aberta Ah, lembra aquela vez lá do vídeo lá Aqui já tem um Mais pós Ah, pelos meus cálculos a gente já está chegando em Rio mesmo O Passa 3 Tem o Rio, passa 3 Onde está a família Fux É do mesmo padre, Rafael Fux, que é o padre da paróquia Sim Nossa Senhora Aparecida O Rafael Fux, que é o polaco lá, é a roia lá É, já estamos bem, dá pra ver uma circulação pelo menos Até um carro lá O Garcinho já tinha se cagado nessas horas Mas é um perdido, perdido Não, perdido não Ele ia reconhecer Mas essas aventuras de carro Chufa, pedra Até você Se assustou ali a hora que eu raspei o carro Tomara que eu não tome prejuízo É, acho que está um barulhão na verdade Só por isso Olha o Escolhinho também Olha o Escolhinho Está abandonado também Ah, aquele pessoal já tem mais pós Aqui, mas... E agora? Correto, olha É Tem mais essas aqui? Aham Mas, por uma questão lógica Acho que todas essas vão pra Campo do Teneno Aham E essa aqui, se eu tiver errado Daí nós vamos pro lado da estrada da Fazendinha Se eu tiver errando, entendeu? Aham Qual um ladinho legal, viu? Pra trás a gente não tá voltando Sim Isso é certo E aí E aí E aí E aí E aí Restaurante de posto Restaurante de posto BR3116 ali Aham Aham Eu acho que nós estamos chegando no Passa 3 Passa 3 Passa 4 Passa 4 É um rio Daí já é o centro Daí já é o início da zona urbana dele Sto foguais De duтом Não eu quero Aham É um rio Aham Éiguita É isso É assim Aham 17 quilômetros da fazendinha, da porta da fazendinha até a prefeitura Estrada assim é cansativo Cansa, né, dirigir assim Sim Muito uso de marcha, freio, dá uma certa apreensão, você não sabe o que vai ver a frente ali Ainda que eu dou uma puxadinha aqui, olha Sim É um sítio aí E a estrada tá boa, vamos não elogiar muito, mas tá boa Que boa Isso é uma estrada principal, tá na cara Sim Agora, tipo assim, se passa uma semana, dois, três dias de chuva contínua, é ruim vir pra cá Ah, sim E agora? Agora? Olha aí, ó Estrada das tropas para prefeitura Ah, ó, aqui vai pra fazendinha Estrada das tropas para prefeitura Aqui vai pra fazendinha E aqui é a principal que vai sair lá no passo 3 Aham Viu o que eu te falei? Que é a estrada das tropas Aham Ah, sim Ali a gente conseguia chegar no parque direto Aham Mas eu acho que vamos por aqui mesmo Sim Que daí a gente vai pelo urbano lá na prefeitura Aham Entende? Ali a gente Bom, já também é mais, deve ser bem aí Daí vamos olhar no mapa Se era muito trecho rural e por aqui ou não Aham Mas é um atalho pra sair na estrada da fazendinha que eu te falei Aham Entende? Que a Paranela é essa Sim E a prefeitura ela já está na zona urbana mas é o início da estrada da fazendinha Aham Isso aí Ó, um uriço Ah não É um tronco de palmeira? Palmeira é isso? O que que é? É, pode ser Chaxim não, pode cortar mais É, talvez seja Chaxim acabou, né? É, tem extinção, não pode cortar mais Mas você já viu algum no mato? Tem bastante Aham Nossa A estrada no geral é boa Não tem essas traítios de novo aí não Tá, não é? Ah Oh Ah Ah Não Ah Não Ah 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 Olha, tem uma, tipo, um dormindo, uma chacalha Olha lá que o negro Terra onde nasceu teu pai também, né? É mesmo, nasceu no seu março também, eu acho Mas você não sabe que mato que ele nasceu? Não sei E ele não fala? Ou não lembra? Acho que não lembra, tem que ver Pronto, chegamos na cidade de Rio Negro É Olha aí a ponte do Passa 3 Ah, tá Rio Passa 3 A partir daqui é a zona urbana Aqui mora a família Fux Olha aí o Rio Sim Pronto, bem-vindos a zona urbana de Rio Negro Corta esse vídeo, começa outro e assim por diante As casas antigas Vamos almoçar e depois a gente vai rodar Aham Nós estamos bem perto da casa da Beatriz São Gino? Aham Da Joaquina, que é a prima da mãe Beatriz é filha da Joaquina A impressão minha ou cheirou um churrasco aqui? Não senti não Ah, olha a estação ferroviária Não Não, nós não estamos pertinho não Nós estamos saindo... Perto da prefeitura Aham Foi errado Vamos ver qual que a direção faz É aqui Ah, tinha que ter virado, caramba Nós íamos para o centro Estamos indo para o centro Para a prefeitura Aham Eu tinha que ter virado a direita Para sair lá no portal Não faz mal Aham Nós íamos para o centro mesmo Só que eu queria pegar a BR Porque na BR nós íamos encontrar algum posto E ia almoçar Aham Que agora é uma e meia lá Tem horário de almoço Sim E nós vamos para o parque Seraph Aham Aham